Música 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 Pedi outro cartão Música 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 Vamos Sabine Rapaziada, começando aqui mais um vídeo do primeiro autovlogger aqui Não sei como está sendo hoje, eu estou sem microfone, acho que nem vai estar saindo Rapaziada, 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 rapaziada É mais para frente, né? Rapaziada, 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 rapaziada Rapaziada, 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 rapaziada . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?